Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não abavorar, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não abavorar, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui Então sai daí, sai daí, vem aqui Vem invadir, invadir o meu quarto Meu abraço, meu abraço apertado Duvido que cê vai querer sair Porque você não Sai daí, sai daí, vem aqui, vem Invadir, invadir, invadir o meu quarto Meu abraço, meu abraço apertado Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui 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 A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui